A professora Fernanda Borim Boechat fez a graduação em Letras Alemão aqui na Universidade Federal do Paraná, defendeu dissertação de mestrado também no programa de pós-graduação aqui em Curitiba, sobre a obra de Milton Atum, e depois se doutorou também no nosso programa de pós-graduação, para a nossa alegria e honra, com uma tese sobre a relação de Érico Veríssimo com os Estados Unidos, escreveu sobre os textos de Érico Veríssimo sobre suas viagens à América do Norte e a confrontação com esse país, e há alguns anos se tornou professora efetiva na Universidade Federal do Pará, em Belém. O professor Tiago Mariano trabalha conosco aqui na Universidade Federal do Paraná desde 2009, se eu não estou enganado, né, Tiago? Depois de um longo período de estudos na Alemanha, principalmente na Universidade de Dresden, onde concluiu o seu trabalho de mestrado, de magista, na área de ensino de literatura e alemão como língua estrangeira, e depois também procedeu ao seu doutoramento aqui na Universidade Federal do Paraná, tendo sido o primeiro egresso no doutorado na linha de pesquisa de alemão como língua estrangeira, com um trabalho que justamente se dedica a questão da educação estética e da relação entre a ocupação com bens culturais e natureza estética e o ensino de língua estrangeira. Nesse mesmo programa que o professor Tiago hoje é professor, e também nesse mesmo programa que a Martina conclui a sua dissertação de mestrado, no mestrado bilateral com a Universidade de Leipzig, e gostaria de mencionar aqui, naturalmente, também a coorientação do professor Klaus Hartmeier, que é, na área de alemão como língua estrangeira, uma das principais referências na área de teoria cultural e de estudos culturais vinculados à área de alemão como língua estrangeira em nível mundial. Nesse sentido, então, eu acredito que a Martina deve estar se sentindo muito privilegiada de poder ter uma banca tão ilustre e tão adequada para a defesa do seu trabalho. Também acho muito significativo e bonito que tenhamos uma audiência aqui com as colegas de turma, vamos dizer assim, também da Martina, e também outras pessoas aqui do círculo de conhecimentos da Martina. Então, eu vejo também que temos a presença de Maria Luisa Spelling, pode ser a sua mãe, Martina, é isso? Então, também saúdo aqui, já desde o início, representativa vicariamente para todos os demais na plateia, de maneira especial também a Dona Maria Luisa, que é muito bem-vinda também aqui na nossa instituição. Eu passo com isso, então, a palavra agora à Martina para uma rápida apresentação sobre o seu trabalho e damos, então, o segmento à defesa dessa maneira. Por favor, Martina, você tem a palavra. Sim. Ah, professor, eu gostaria de compartilhar a minha apresentação, eu acho que não está liberado. Muito obrigado por me lembrar, já está agora. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Bom, então, boa noite ou boa tarde a todos e a todas. Hoje, no primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês a minha pesquisa. Como o professor Paulo falou, eu trato do potencial de literatura e de adaptações cinematográficas nas aulas de alemão como língua estrangeira para a promoção da formação estética a partir de um romance e de um filme que se chamam Nazis und Goldmund. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve contextualização no tema, apresentar a minha justificativa e os objetivos da minha pesquisa. Depois, eu quero apresentar um resultado de uma parte da análise que eu fiz do romance e do filme. Em seguida, eu também quero apresentar os impulsos didáticos que eu elaborei também a partir da análise e, por fim, algumas considerações. Bem brevemente, a formação estética é um termo bastante antigo, não é algo novo. Já em alguns, em uma obra do Schiller do século XVIII, ele já fala da formação estética, mas eu me refiro mais na atualidade numa abordagem das ciências da educação que diz ou que considera que o ser humano forma-se e desenvolve-se a partir de suas experiências sensoriais. E a formação ou educação, também o termo é um pouco difícil de traduzir, é Bildung, não se trata tanto em primeira instância em uma aquisição de conhecimento na qual o pensar está acima do perceber, mas pensar e perceber são partes importantes da formação. E eu resolvi me ocupar com esse tema porque também na área de língua alemã, como em várias instâncias da educação, a formação estética não recebe ainda, ou talvez em escolas mais regulares, que não se ocupam principalmente com essa abordagem, não recebe ainda tanta atenção, justamente porque há uma orientação muito grande para a eficiência, por exemplo, em testes de língua, em que simplesmente não há muito espaço para a formação estética, e também por ser uma, por ser difícil de mensurar se alguém aprendeu ou não aprendeu, se alguém se tornou mais sensível, por exemplo, a partir da formação estética, isso também acaba sendo bastante excluído de aulas bem tradicionais de língua estrangeira. A formação estética pretende promover a diferenciação da capacidade de percepção, desenvolvimento da emocionalidade, imaginação, fantasia e criatividade, o alinhamento da sociabilidade, e também que os indivíduos aprendam a negociar sentidos e opiniões, e o desenvolvimento das habilidades de interpretação, e a formação estética também está dentro de uma concepção de educação que encara o indivíduo nos seus aspectos cognitivos, emocionais e de sensibilidade, então uma aprendizagem holística. A minha pergunta orientadora da pesquisa foi a seguinte, quais possibilidades o romance e o filme Nazis und Goldmund oferecem para a formação estética de alunos de alemão em um contexto brasileiro? E dentro dessa pergunta, tem uma sub-pergunta que eu considero muito importante, que é como promover a aprendizagem da língua sem ignorar o valor estético das obras? Então, não é que não existam propostas que incluam arte ou romances em língua estrangeira, mas é muito difícil de conciliar, pensar como incluir objetos estéticos sem ignorar ou somente focar na aprendizagem da língua. Bom, e no meu percurso teórico, eu cheguei a uma abordagem ou a uma didática, esse termo também não é original da didática, mas sim das teorias da comunicação, mas uma determinada, a Badstub-Nakitzi, ela propõe que a associação de mídias no ensino, na formação estética, pode ser uma oferta didática muito potente. Então, ao invés de somente trabalhar com um romance ou com uma mídia, trazer uma ou duas ou três mídias pode ser um processo muito mais potente, muito mais produtivo do que somente, nesse caso aqui, se eu só trabalhasse com romance ou só com o filme. E esse processo, ela afirma que ele pode ser muito produtivo, porque a partir do contraste, da comparação entre as mídias, os alunos, no caso, podem tornar-se mais conscientes de como cada mídia, a partir dos seus sistemas de símbolos e sinais próprios, produzem conteúdo. E também é importante que as atividades didáticas consigam fazer com que os alunos percebam que o conteúdo, ele não é neutro, ele não... O conteúdo e esse sistema de símbolos são complementares. Por isso, dessa forma, mesmo que nós temos o mesmo título, It's a Goldmunt, o conteúdo ou a história que se forma depende do símbolo e dos códigos de que cada mídia dispõe. Nessa forma, também, a formação estética, que as atividades para a formação estética, elas podem, então, trazer essa sensibilização para os modos de recepção, para que os alunos de língua estrangeira consigam diferenciar quais são as sensações ou o que o romance provoca e de que modo, com que linguagem, com que palavras, com que meios narrativos, algumas percepções ocorrem e como se dá isso no filme. Bom, então, as obras que eu escolhi bem brevemente, The Night Season Goldmunt, é um romance de 1930, do Hermann Hesse, e o filme foi lançado em 2020 no cinema na Alemanha, mas ficou há pouquíssimo tempo em exibição por causa da pandemia. A exibição foi interrompida. O meu hipotético grupo-alvo trata-se, então, seriam alunos do ensino médio no Brasil que tivessem conhecimentos homogêneos em língua alemã no nível B2. E aqui eu cito, no meu trabalho, alguns critérios que justificam a escolha das obras. Nessa análise, o meu foco foi constatar ou diferenciar como cada mídia, como o livro e como o filme constroem a história a partir de seu sistema de sinais e símbolos. E essa análise foi importante, ou o objetivo de fazer essa análise foi para que, ao final do meu trabalho, eu pudesse elaborar não exatamente uma sequência didática, mas exemplos de propostas didáticas que depois poderiam ser adaptadas em um contexto específico. Bom, para a minha análise, eu utilizei cinco perguntas, e essas cinco perguntas sempre, então, se referem, eu sempre respondi-as em relação ao filme e ao livro. Então, a pergunta A foi como são apresentadas as personagens principais e o cenário na introdução da obra? B, como são apresentados os indícios de conflitos? C, quais são as diferenças na estrutura narrativa? D, como é contado? Então, aqui eu escolhi um episódio específico para perceber como esse episódio era contado no livro e no filme. e a última pergunta foi como se dá o desfecho da história? Hoje, então, eu gostaria de comentar com vocês o que eu analisei na pergunta B, que seriam como são apresentados os indícios de conflitos. Um conflito da história seria a falta da mãe, o Goldman é um menino no início da história ele é um menino sete, oito anos, ele é levado pelo pai a esse monastério e se sabe que ele é órfão de mãe e que há uma história muito, assim, não contada que a ver com a sua mãe, que ela foi ou prostituta, que ela se casou, mas ela tinha uma vida no olhar do pai duvidosa. E esse conflito no início do filme ele não aparece de forma tão explícita como no livro, ou ele não é tão trabalhado em toda a sua profundeza. Então, aqui há um indício, é mostrado a partir de um detalhe de câmera, então, os detalhes de câmera sempre servem para mostrar que um objeto ou que uma expressão facial são de muita importância e que nós devemos nos concentrar nesses detalhes. e aqui é uma cena em que o Goldman está num momento de oração, numa capela, e ele sente, ele ouve esse chamado da mãe e ele olha para essa imagem e comenta com o Narciss que essa imagem da ave-maria tem seios bonitos. E aqui se mostra também o filme, então, mostra essa relação como ao mesmo tempo essa saudade na mãe está ligada com a saudade infantil mas também erótica e ao mesmo tempo aparece essa imagem do demônio que é também o que estava muito associado com a mãe dele por causa dessa história passada que não é revelada no livro e não é revelada completamente. Enquanto no livro essa questão da mãe é sempre não é apresentada tão diretamente no filme é muito interessante que quando o Goldmund sai do mosteiro ele vai realmente em busca da mãe a busca ela se mostra concreta então ele acha um colar e esse colar ele tenta encontrar em qual cidade a mãe dele está enquanto que no livro trata-se muito mais de um processo psicológico dessa falta com a ligação da figura materna e as lacunas que causam nele e também o que ele procura nesse encontro com mulheres e aqui o Nazis que se mostra como o mentor dele que anuncia o que faz ele perceber que enquanto ele não fazer digamos assim as pazes ou o equilíbrio com essa infância com essa questão materna ele ainda vai sofrer e aqui então o Nazis fala para o Goldmund que ele esqueceu a infância dele e que do fundo da alma dele isso ela sempre vai buscar que a infância sempre vai retornar e que ele irá sofrer continuar sofrendo até que ele se volte e escute essa voz da infância esse chamado bom então aqui a gente pode comparar que na literatura aqui no livro essa questão materna entra muito mais em aspectos muito sutis e muito subjetivos que no filme aparecem de forma concreta outra questão que eu constatei foi que enquanto no livro essa amizade que também tem aspectos muito eróticos ou homeróticos no livro isso é explorado mas mais sutilmente enquanto que o filme realmente grava cenas aqui a gente vê os dois estão brincando e caem no chão e ficam desconcertados porque os dois percebem que existe uma atração e aqui o filme filma e a gente percebe essa atração enquanto que no livro isso é sempre fica muito a questão do leitor decidir ou pensar se isso toda amizade teria esses aspectos ou é exatamente assim e outra questão muito interessante e também o que poderíamos ser explorado em uma turma com alunos é porque a saída do Goldmund do monastério no filme se mostra muito dramática então por uma questão externa ele precisa sair então aqui o Narcisse descobre desenhos de corpos femininos e ele se revolta com isso porque ele então é claramente no filme apaixonado pelo Goldmund e aqui também eu mostro como os códigos como os sinais do filme contribuem para que haja suspense para que a gente pense ah o que vai acontecer vai haver uma briga um desentendimento nessa cena aqui no filme nós escutamos passos então a gente só está olhando o Narcisse nós escutamos passos então nós sabemos que alguém vai entrar mas não temos certeza e a música também cria uma expectativa ele é descoberto mexendo nos desenhos do Goldmund e assim o filme sempre se caminha para criar uma expectativa que tem mais a ver com fatos concretos enquanto que no livro a expectativa ou os pontos altos são muito mais a partir de diálogos e de pensamentos principalmente diálogos entre os dois que tentam chegar a alguma conclusão sobre qual a vocação de cada um e o filme acaba muito mais por concretizar algumas cenas que causam suspense eu vou passar eu vou passar essa parte se houver se houver tempo depois eu volto bom aqui eu continuei eu fiz mais duas observações sobre os indícios de conflitos e ao final do meu trabalho depois de ter feito essa comparação entre algumas partes do livro e do filme eu elaborei alguns impulsos didáticos que poderiam ser utilizados então nesse grupo sobre o qual eu falei que seriam alunos de ensino médio no Brasil e como eu encontrei um material já pronto numa parte do meu trabalho tem sugestões elaboradas por mim e numa segunda parte eu aproveito um material que já está disponível feito por uma organização na Alemanha que se volta para formação cinematográfica de crianças em nível escolar e nessa atividade proposta pela Vision Kino tem o roteiro do filme e tem essa atividade B e eu pensei como eu utilizaria essa atividade com roteiro e especificamente a atividade B numa aula de alemão também é importante falar que esse material não é pensado em primeira instância para alunos que aprendem alemão como língua estrangeira mas sim para ser usado na aula de alemão como língua materna ou na aula de filosofia na aula de história aqui na Alemanha então eu pensei como isso poderia ser adaptado para outro público a atividade B interessa principalmente ao meu trabalho porque ela pede que os alunos se coloquem no lugar das figuras no caso Netsis e Goldmund e aqui eles devem provar com qual postura emocional eles falam um com o outro e eles também os alunos devem identificar qual é o conflito entre as personagens aqui eu citei no meu trabalho a competência simbólica essa atividade pode promover a competência simbólica competência simbólica diz respeito ou a autora diz que para as pessoas se comunicarem ou os conflitos que existem em comunicação não são tanto na esfera pragmática da língua não significa que as pessoas não se entendem porque elas não conhecem porque elas não têm vocabulário ou porque elas não dispõem das estruturas frasais mas que principalmente no mundo atual os conflitos ou os desenganos linguísticos se dão porque as pessoas não conseguem entender os conflitos ou as emoções do seu parceiro de fala e aqui então haveria uma opção de trabalhar em aula e não simplesmente entender o que eles estão falando aqui em sinônimos de tradução o que Goldmann diz para análisis mas entender qual é o conflito entre os dois e como as emoções são transmitidas a partir da linguagem e então competência simbólica poderia ser trabalha nessa tarefa e aqui é também aprendizagem estético mimética aqui eu penso que poderia ser assistir a cena no filme e os alunos quando não tem a preocupação de gerar conteúdo novo mas simplesmente eles precisam olhar e imitar esse também é um processo de aprendizagem a Rostad afirma que grande parte do nosso processo de aquisição de linguagem é imitação e aqui então por isso poderia-se fazer o uso dessa abordagem didática também quando eu pensei quando eu elaborei essa adaptação da atividade eu considerei quais são as especificidades da didática de literatura e língua estrangeira ou seja eu não poderia usar esse material como ele foi produzido na Alemanha pois os alunos no caso brasileiros teriam certas dificuldades que tem a ver especificamente com a língua e aqui o que poderia facilitar são trazer à tona conhecimentos prévios do gênero textual e eu coloquei como uma contextualização uma leitura antes mesmo de partir para a leitura do Narciso de um roteiro de um filme brasileiro aí isso geraria um conhecimento em comum entre os alunos e seria muito mais fácil reconhecer o que é um roteiro de que partes ele é composto do que se partisse diretamente para leitura em língua estrangeira ou também glossário tradução também seria uma outra forma de considerar esses alunos com especificidades diferentes de falantes de língua materna bom nas minhas considerações finais eu afirmo que a associação de mídias é um processo produtivo a Batusturna Kitsi ela sugere três etapas em que a gente pode fazer essa associação de mídias e enquanto eu elaborei os impulsos didáticos eu percebi que na verdade as possibilidades são são muitas a segunda questão é que a formação estética e a aprendizagem da língua estrangeira são complementares depois a gente pode aprofundar talvez a outra questão é que precisa ser feita a consideração das especificidades do contexto de ensino no meu caso aqui o grupo brasileiro e as possibilidades que eu penso dentro da minha proposta seria de aplicar as atividades em um grupo concreto porque na minha pesquisa então foi tudo hipoteticamente como eu faria mas não se sabe se isso realmente na prática funcionaria bom por enquanto é isso muito obrigada obrigado eu Martina aqui aqui são meus referentes certo aí você pode interromper o compartilhamento tá ótimo bem então agradeço muito a apresentação da Martina também acho que é importante dizer que esse trabalho se ocupa de um dos três autores que tiveram a recepção mais intensa no Brasil durante toda a história da literatura moderna alemã que Hermann Hesse é um autor também muito importante com grande relevância na história alemã e europeia de maneira geral foi um autor que recebeu o prêmio Nobel de literatura em 1946 quando escreve Natsison Goldmund depois de ter completado seus 50 anos já é um autor que está fixado há muito tempo na Suíça e justamente também é alguém que se torna um grande autor literário em tempos que precedem épocas muito difíceis na Europa de língua alemã épocas de conflitos ditatoriais profundas transformações na sociedade e aí eu gostaria de destacar aqui então principalmente para a plateia aqui reunida para as pessoas que estão acompanhando a apresentação da Martina que o trabalho dela também se ocupa realmente de um grande autor canônico com uma relevância muito grande também desse aspecto na escolha do tema dela e nesse sentido então é que eu fico agora muito honrado de poder convidar a professora Fernanda para fazer a sua arguição diante desse trabalho com um autor tão importante e com essa temática que nos parece muito relevante então Fernanda muito obrigado pela tua participação e deixo vocês duas aqui em diálogo e desde já Martina e eu agradecemos muito pelas suas palavras muito obrigado Obrigada Paulo Bom em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite para a banca eu já tinha tido a oportunidade de participar da qualificação então é muito bacana também conhecer o desenvolvimento do trabalho como que ele estava em um momento como é que ele se finaliza e pela oportunidade mesmo de ler o trabalho finalizado que é o que você apresenta hoje Martina e eu parabenizo a você e o Paulo pelo trabalho e até mesmo porque eu penso que terminar uma dissertação de mestrado em língua alemã com estadia na Alemanha não é Martina é no meio de uma pandemia de uma crise sanitária eu acho que já não é uma tarefa normal a gente tem usado essa palavra agora relativizando essa ideia de normal então eu acho que só por isso já é um grande feito mas não só por isso né então eu parabenizo vocês e agradeço novamente a oportunidade foi muito bacana ler o seu trabalho eu tenho pensado muito nos últimos quase dois anos no ensino e aprendizagem de literatura num contexto de língua alemã então tive a oportunidade por meio do seu trabalho até de conhecer alguns autores né alguns pesquisadores que eu não conhecia e reencontrar outros como a Carmen Schier que você cita no seu trabalho que se se eu não tiver me confundindo foi a a minha professora de graduação e professora de muitos outros alunos ela ficou foi leitora na Federal do Paraná e foi uma das grandes professoras que eu tive com quem eu aprendi muitas coisas e fui aluna de literatura dela né então é interessante ler o que ela tem a dizer sobre essa prática tendo sido aluna dela né e ter vivido essa experiência então isso foi muito legal assim gostei bastante desse diálogo que você propõe também com o trabalho teórico dela Martina eu teria algumas perguntas para te fazer e algumas considerações para você pensar não necessariamente para você alterar alguma coisa no seu trabalho mas sim porque eu entendo que esse não é o fim de um trabalho né é o início de uma uma jornada de interesse de pesquisa eu imagino que você ainda vai se aprofundar muito mais ainda vai pensar muito mais sobre o tema então são algumas considerações mesmo para talvez ampliar um pouco mais né essa reflexão que você já nos apresenta no seu trabalho de mestrado é eu tinha comentado na qualificação que eu gosto bastante da tua argumentação teórica né na primeira parte do trabalho antes de você entrar nas análises porque a meu ver você toca em pontos que para mim também fazem muito sentido para pensar o ensino de literatura de maneira geral mas especificamente no contexto de TAF né que é o que você se propõe a fazer né por exemplo que diz respeito a formação do leitor que diz respeito a experiência estética que diz respeito também a essa essa ideia de qual que é a minha a minha qual que é o meu objetivo qual que é o resultado que eu almejo por meio de uma de uma prática de ensino-aprendizagem de literatura que para mim é um pouco o centro da reflexão para pensar para propor atividades específicas no âmbito do ensino de literatura você faz uma revisão bibliográfica conversa com vários autores e isso é muito bacana e você vai tentar definir alguns conceitos em diálogo com eles né como 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 não é você vai falar também de pensei também na ideia de e eu a minha primeira pergunta seria com relação a essas definições né ou talvez melhor dizendo talvez eu gostaria de escutar de você para além desse diálogo que você propõe e apresenta quais são as diferenciações que você faz entre esses conceitos ou entre essas ideias né o que que seria como você entende a como que você entende que está no centro do seu trabalho então essa seria a minha primeira pergunta talvez você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso né você Martina que pensou sobre esses conceitos todos depois eu passo para uma uma consideração que enfim dialoga um pouco com essas diferenciações a meu ver que dialoga com um trecho da página 13 da sua dissertação que fala sobre essa essa ideia de então você começa dizendo assim falando sobre isso e você vai falar também sobre essa ideia de que na escola né deveria se ter esse espaço de um de um fruir desinteressado você vai usar a expressão em alemão que eu acho que é muito central também para pensar o ensino de literatura mesmo em língua materna né que a gente vê os alunos ali terminando o ensino médio e odiando o machado de Assis né e aí a gente depois se vai para essa área e se torna especialista nessa área a gente começa a se perguntar né o que aconteceu com a fruição durante esse período todo né em que a gente teve literatura como componente curricular na escola e aí para pensar um pouquinho em diálogo com o que você comenta até mesmo lembrei do texto famoso o texto do Cândido Direito à Literatura né pensando um pouco no que você menciona como o que deve ser um 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 dever né um dever dentro da formação da educação né que inclui a literatura o que eu gostaria de colocar seria pensar na aula de DAF né na aula de alemão como língua estrangeira que contempla textos literários né e também a formação de leitores né não só textos literários pontualmente portanto a construção de um repertório comum um repertório de referências comum né em língua alemã e aqui talvez a gente pudesse pensar um pouquinho em diálogo com as práticas de letramento literário que foi algo que eu também havia mencionado na sua qualificação né eu fico pensando em que medida esse imaginário compartilhado que pode ser por meio de textos literários por exemplo nos une culturalmente né num contexto de DAFA e ao mesmo tempo pensando agora num aluno de língua estrangeira nos ajuda a se familiarizar com essa nova cultura né que está também inserida nesse contexto de ensino aprendizagem de língua né seja mesmo pelo conteúdo que se expressa por meio da própria obra ou seja em vista da língua em literatura como um componente ou como um ambiente da cultura né uma vez que você está pensando também no SPAR no seu trabalho num contexto de DAFA né uma coisa que eu achei interessante é que eu fui lendo eu não dei uma passada de olhos no trabalho todo né eu fui lendo mesmo página por página assim aí lá na página 48 49 você descreve algumas cenas do filme enquanto você estava descrevendo as cenas do filme eu estava imaginando essas cenas daí em seguida você coloca as imagens do filme né você coloca os frames assim e eu achei aquilo muito interessante sabe para pensar inclusive numa prática numa proposta de trabalho sabe mas enfim isso só um adendo que eu estou fazendo aqui uma vez que no seu trabalho você se se propõe justamente a apresentar né propostas de trabalho com esses dois objetos que você analisa tá sobre essa relação filme romance ali mais adiante no seu trabalho na página 76 76 você fala sobre as relações intermediales e intramediales né e eu queria destacar que para mim como leitor do seu trabalho me parece que você explora muito mais a relação intermediales do que a intramediales na minha opinião e muito mais portanto uma comparação do que talvez a gente possa chamar de intertextualidade mesmo que seja um filme um romance ou ou que aquilo que o Bakhtin chama de dialogismo né que inclui também essas vozes que se encontram no mesmo objeto artístico né o dialogismo não é só isso né em Bakhtin mas contempla isso também pelo menos segundo a minha a minha compreensão então essa seria seria um apontamento também para você pensar um pouco né não sei se para você isso faz sentido mas como eu disse né não necessariamente para você mudar alguma coisa agora na sua dissertação mas talvez para você pensar em práticas futuras né e desdobramentos do seu próprio trabalho bom aqui eu queria destacar ali na página 81 também um trecho em que você fala sobre a necessidade que os aprendizes tem de uma para poder lidar com com esses objetos literários e esse é um ponto assim que eu também enfrento muito como professora né quando eu trabalho com os meus alunos de literatura e eu acho que todos nós que trabalhamos ou na disciplina propriamente de literatura ou numa numa aula de DAF né quando a gente quer inserir um texto literário e eu me lembro muito também de uma aula da Carmen Schia com a gente trabalhando isso né como é ensinar literatura e daí eu me lembro de uma ocasião específica em que ela trabalhou com a gente com poesia concreta né que eu acho que é até comum assim já vi outros professores também fazendo isso com com turmas mais iniciantes né e eu acho assim eu tenho pensado muito nisso né como você preparar o aluno para que ele tenha condições de ler esse texto em língua estrangeira né dependendo do momento em que ele está da aquisição da língua para que ele consiga ter esse para que ele consiga fruir para que ele consiga ter essa experiência estética né com objeto de arte é e para mim Martina assim a partir da experiência que eu tenho até hoje né trabalhando com isso pensando sobre isso né dialogando com outros pesquisadores eu percebo que na área de DAF tem dois momentos que são muito muito importantes que eu acho que também são importantes no ensino de língua materna mas eu acho que na área de DAF por conta da proficiência linguística talvez ainda desempenhe um papel mais importante que é o momento de contextualizierung e de personalizierung né primeiro é para que o aluno consiga criar um vínculo com esse texto sabe e é claro que essa que ela também está presente né e quais as estratégias que a gente pode desenvolver para auxiliar portanto o aluno a eu chamo de vínculo né mas talvez seja uma outra palavra melhor para isso mas para que o aluno possa se conectar né e e se é sabe é como que navegar naquela obra assim e eu acho eu vejo isso um momento muito caro sabe muito muito imprescindível para que o trabalho com literatura funcione de fato a meu ver né aí você pode pensar um pouquinho na tua experiência também né um ponto para você pensar também é algo que eu pensei a partir daquilo que você fala sobre a relação de instituições diferentes instituições né que trabalham em cooperação com a Vejano Kino tá lá na página 81 e 82 aí você vai falar né que você vai falar um pouco desse heft né vai falar um pouco sobre o cinema sobre quem que elabora esses materiais né e aí eu me lembrei de uma experiência em Mabar quando eu fiz a escola de doutorandos que eles é o tema né da escola se não me falha a memória era justamente o mercado né o mercado do livro então eu acho assim a gente enfrenta isso também como professores de língua alemã fora da Alemanha né a gente fala a gente sempre volta a esse tema né a coisa do material didático né o material didático que vem da Alemanha a presença das editoras obrigatoriedade da gente ter um livro didático adotar um livro didático né as dificuldades que a gente enfrenta também porque é um livro didático feito na Alemanha né muitas vezes pra um contexto alemão e a gente tá trabalhando aqui no Brasil e temos outras especificidades enfim tenho certeza que você conhece toda essa discussão Martina é mas eu acho que talvez você pudesse desenvolver um pouquinho ou se dedicar um pouquinho a esse esse tópico né de pensar o livro como um produto o material didático também como um produto a necessidade de se definir uma função da literatura né pra esse mercado ou mesmo em essa relação que a gente tem que é da matriz de perguntas né eu uso essa expressão que é você vai pra sala de aula com um objeto literário você já tem uma matriz de perguntas pros seus alunos e consequentemente uma matriz de respostas sabe e como é que isso é um componente pra esses materiais que são justamente produtos de um mercado não é então enfim talvez possa ser uma nota de rodapé no seu trabalho talvez possa ser algo que se desenvolva depois né mais um comentário um pouco ainda em relação a isso essa ideia de material padrão né porque por exemplo né a gente trabalha com o ensino de alemão em diferentes contextos contexto brasileiro pode ser o contexto chileno pode ser o contexto argentino sei lá qualquer contexto né fora da Alemanha e como é é difícil da gente elaborar um material muito rígido ou propostas muito rígidas né porque até mesmo no mesmo país a gente tem contextos muito heterogêneos não só de idades mas de meios sociais né então isso eu acho um aspecto importante assim e que eu acho que vale a pena levar em conta nessa discussão e e ainda com relação a essa coisa do do sprachliche unterstützung pensar um pouquinho também aí eu tô aqui na página 86 que você retoma essa ideia de ler tô tô recortando aqui tua frase mas é lernando sprachlich darauf vorbereitet né então de você preparar de novo os alunos linguisticamente né e aí talvez é dar mesmo mais atenção pra essa ideia de que a língua ela pode ser um obstáculo pras tuas propostas porque pode mesmo né então talvez é esse seja um momento importante de uma aula por exemplo de uma sequência didática né como como algo que vai favorecer a tua proposta pra que de fato você consiga atingir o seu objetivo e colher resultados satisfatórios né bom é eu fiquei pensando quando você tava analisando o romance o filme numa numa ideia assim que eu sempre tenho eu acho até que eu comentei com você no dia da qualificação sobre um trabalho que eu fiz com jovens brasileiros jovens entre 15 e 18 anos 14 18 anos e eu trabalhei com adaptações de textos definidos como canônicos enfim textos importantes textos obrigatórios né trabalhei com textos de Machado de Assis por exemplo trabalhei com enfim outros autores né muito traduzidos e tal é e aí eu sempre pensava e eu eu seguia essa sequência quando eu fiz o trabalho de ler o texto original primeiro e depois trabalhar com adaptação né eu sei que o filme não é uma adaptação você não entende assim no seu trabalho você deixa isso muito claro né você inclusive deixa muito claro que o livro é o livro o filme é outra coisa né mas eu não consigo deixar de pensar que o livro assim como adaptação ele já é uma recepção dessa obra concreta e concretizada numa outra obra que é diferente da crítica né que a gente faz especializada ou não né mas que poderia ser uma crítica também né como a gente entende como a gente pode entender por exemplo que a tradução de um texto é uma uma né pra quem estuda tradução por exemplo é pode levar em consideração uma tradução que foi feita sei lá nos anos 80 uma tradução que foi feita nos anos 2020 não é e aí você pode observar um monte de coisas assim comparando essas duas traduções momentos diferentes feitas por pessoas diferentes enfim e o seu aluno quando você vai trabalhar com esses esses objetos eles também vão receber esses objetos artísticos né então ele vai ler o romance se você definir que vai ser o romance nesse momento você vai trabalhar e eles vão ter uma recepção eles vão apresentar uma recepção desse romance se eles forem assistir o filme eles também vão apresentar uma recepção e você faz uma de suas propostas né agora eu não me lembro exatamente onde que está em qual página qual que era era justamente propor aos alunos que eles produzissem objetos a partir do filme ou a partir da análise de cenas ou de cenas do romance ou do filme não me lembro agora exatamente Martina me desculpe mas eu me lembro que era por exemplo algo como um cartoon um desenho era alguma coisa assim e eu fiquei pensando em que medida que não pode ser produtivo por exemplo você a partir da leitura do romance mesmo que você depois da leitura do romance escolha trabalhar um fragmento específico comparar a recepção do filme com a recepção dos alunos nesses formatos que você mesma pode propor sabe como o filme ser uma uma recepção possível desse romance né até para os alunos entenderem que não existe só uma recepção possível né desmistificar um pouco essa coisa da matriz de perguntas que é tão culcada mesmo na educação e eu percebo que não é não é só aqui no Brasil né eu não conheço muito o contexto de todos os lugares do mundo mas o que eu pude conhecer que não é muito também eu acho que isso não é algo que acontece só no Brasil sabe bom eu vou em frente aqui para eu não me alongar muito já estou no final das considerações que eu gostaria de fazer a gente já está quase chegando em 30 minutos né eu senti um pouco de falta Martina de você desenvolver um pouco como que seria num imbrasilianischen schulcontext né que essa é uma pergunta que você faz ali na página 89 né então eu acho que talvez você pudesse explorar um pouquinho mais isso eu acho isso é uma pergunta muito importante para você no seu trabalho né então da minha parte isso me chamou atenção teve um outro momento que me chamou atenção ali na página 90 que você entre as suas propostas você propõe também pesquisar num dicionário de símbolos literários e aí eu fiquei pensando como que esse exercício pode ser mais ou menos produtivo para o que você se propõe sabe mais uma vez pensando nessa coisa da matriz de perguntas e respostas corretas né porque eu acho assim que as coisas elas ganham simbologia não sei se essa palavra mais adequada ganham significado de acordo com o contexto né em que elas estão inseridas dentro daquela obra daquele né a obra ela é autônoma nesse sentido é de que não dá para você pensar uma coisa ali do meio do romance né com certeza isso é claro para você né e eu não sei assim eu fico um pouco skeptiche sabe de uma proposta assim eu fico pensando bom talvez possa ser produtivo mas como será que pode ser produtivo sabe então para pensar eu acho que pode ser bem problemático eu sou bem skeptiche com essa coisa de a gente recortar cenas recortar passagens do livro sem que a gente suficientemente tenha trabalhado a obra completa né então a leitura completa do romance para depois você ir para um capítulo o filme completo é quase como você exaurir um pouco né esse contato com a obra completa para depois ir para fragmentos então não sei se é bem isso que você propõe sabe mas talvez talvez para mim no seu texto você pudesse deixar mais claro que você não pretende talvez fragmentar esses objetos sabe porque daí eu acho que enfraquece um pouco esse essa meta ou esse objetivo da experiência estética né que a gente de fato só consegue vivenciar quando a gente conhece a obra toda né do começo ao fim a meu ver tá Martina eu vou destacar agora os últimos dois pontos o primeiro que você fala ali bem no finalzinho do seu trabalho na página 90 você diz assim Nazis um Goldmund é um significativo alemão que não 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 e aí isso me chamou muita atenção assim essa coisa do e eu fiquei pensando em que medida que esse esse vivenciar né universal e e humano não pode ser o coração de toda análise de toda proposta com a literatura porque a literatura ela fala do humano e talvez pra mim seja isso que torne ela uma obra uma uma obra de arte universal sabe porque assim é não importa se você é alemão se você é russo se você sabe é chinês você é um ser humano né e a obra literária vai falar do ser humano é claro que vai ter você vai encontrar muitas coisas ali numa obra que foi escrita no contexto alemão que não diz respeito ao seu contexto cultural específico se você é brasileiro ou de uma outra cultura mais distante não é mas ainda assim essa obra ela vai te tocar de muitas formas porque ela tá falando do humano e você é humano né então pra mim Martina também agora pensando na minha experiência e tal eu acho que isso talvez possa ser o coração de uma abordagem de ensino aprendizagem literatura sabe como que um um para pensar em propostas né e articular estratégias em torno disso a meu ver e aí lá depois eu voltei lá pro início né quando eu tava chegando no final eu voltei lá aqui na página 13 você fala assim né de novo em da chule mit ira organizierten zeit solle platz für ein interesses loses genießen né e aí eu acho que esse genießen ele depende dessa conexão que pode ser justamente por meio desse caráter humano universal né que a gente identifica em obras que às vezes foram foram produzidas em contextos tão distintos do nosso né é Martina bom você pode escolher o que você quer comentar eu fiz algumas considerações como eu disse não todas são necessariamente perguntas e muito mais pra tentar contribuir né pro trabalho que você já fez que você já desenvolveu e que talvez te auxilia a abranger um pouco mais as suas reflexões né pensar no que você já fez mas no que você também pode fazer a partir desse momento que você tá da sua formação tá bom te agradeço muito muito obrigado Fernanda nós é que agradecemos e Martina tem agora a palavra por favor muito obrigada Fernanda por suas considerações eu gostaria acho que eu vou ficar na página 13 também talvez até mesmo a pergunta é se é se é se é realmente possível essa esse aproveitamento degustação das obras sem um interesse na escola talvez você poderia dizer que a gente conseguiria chegar o mais próximo possível ou qual seria a forma de pelo menos englobar um pouco dessa experiência acho que a resposta é que talvez não tem não tem uma resposta se realmente esse esse tipo de experiência estética pode ocorrer na escola porque no momento que o aluno tem algum processo de avaliação algum processo de expectativa do professor algum esse essa mesmo essa barreira da língua ou esse talvez medo de não entender medo de ter que fornecer então a resposta correta de acordo com esse repertório que como tu mesmo disseste que às vezes já está incluído na didática de literatura então talvez seja a pergunta como chegar o mais próximo dessa experiência talvez ainda assim não se consiga talvez o ideal seria que o que também já em contexto brasileiro como tu mesmo comentaste talvez não fosse possível que cada aluno tivesse um exemplar do livro e esse exemplar do livro pudesse ser lido primeiramente em casa sem nenhum sem primeiramente nenhum compromisso ou sem nenhum nenhuma pressão de ah eu devo entender tudo ou vai haver uma avaliação e sim aqui realmente eu também eu concordo muito com a tua teu posicionamento sobre a falta ou como eu poderia ter aprofundado mais a questão do do contexto brasileiro teve um momento da minha pesquisa eu cogitei e depois eu acabei deixando para trás mas a questão do vision que eu me aprofinei um pouco na Alemanha então a disciplina ou existem momentos durante a formação escolar que são dedicados a filmbildung a formação cinematográfica ou a formação de repertório cinematográfico e que eu sabe não existe institucionalmente ou na maioria dos estados ou na minha experiência também essa formação não existe não existe um plano ou uma disciplina na maioria dos estados brasileiros que contemplem um programa regular de formação por exemplo cinematográfica esse é um ponto que eu também eu concordo que eu poderia ter aprofundado seria um aspecto que mesmo alunos do ensino médio talvez tenham poucas experiências ou experiências muito homogêneas com o cinema e que isso também já seria um processo ou quase uma barreira ou que primeiro deveria se além da questão linguística também esses repertórios culturais ou esses hábitos culturais que talvez no Brasil não são tão difundidos ou também que não são na escola contemplados eu acredito que esse é um ponto que com certeza poderia ter sido incluído na minha análise e que também eu penso que impactam bastante essa questão das experiências estéticas talvez a escola brasileira talvez menos ainda do que em outros lugares tenha menos menos tempo menos espaço e menos digamos recursos para que essas experiências possam ser o máximo possível digamos sem interesse ou para que haja esse espaço de livre desfrute ou livre acesso à obra Ah, e outro ponto também comentaste sobre acho que realmente não ficou muito claro na minha sequência nos meus impulsos didáticos como não foi uma sequência didática mas apenas alguns impulsos eu sim parti do pressuposto de que essa obra seria anteriormente lida completamente os alunos teriam acesso ao livro e ao filme e então por isso eu me concentrei em pensar já quais seriam as atividades mas sim considerando que anteriormente esse filme esse livro seriam digamos consumidos ou os alunos teriam acesso a eles de forma integral e que essas atividades então de análise ou de posicionamento também dos sentimentos das reações fossem após esse contato integral com a obra realmente talvez talvez ele não ficou muito claro mas eu pensei assim e se fosse se eu tivesse descrito uma sequência didática completa eu também teria descrito assim que inicialmente haveria o contato com a obra e com o filme e após então essas atividades mais quebradas ou mais específicas de uma cena ou de um parágrafo ou de um capítulo eu acho que nesse momento essas são eu não sei se está ótimo Martina obrigada de nada bem se se a professora Fernanda está satisfeita então com as reações da Martina de minha parte eu agradeço muito acho que a questão também sobre essa possibilidade de utilização de episódios isolados de obras ou trechos de filmes conseguem vamos assim manter o desafio de uma lida efetivamente que respeite a dimensão estética dos produtos no momento da sua utilização no contexto educacional didático é uma questão que a gente leva com a gente como um dos vários aspectos que a Fernanda colocou e nesse sentido então agradeço muito mais uma vez suas colocações como sempre muito construtivas muito brilhantes e permito então agora chamar aqui ao centro da atividade o professor Tiago para fazer as suas considerações sobre o trabalho da Martina muito obrigado desde já Tiago obrigado Paulo eu é que agradeço pelo convite vocês estão me escutando por favor um joinha agradeço pelo convite agradeço a Martina pela oportunidade de ler o trabalho também participei da qualificação e assim como a Fernanda fiquei bem impressionado entusiasmado com o resultado final ou quase final talvez e agradeço também as considerações da Fernanda ela tocou em vários pontos que eu também achei bastante pertinentes durante a leitura eu acho que uma coisa ou outra eu vou acabar reavivando aqui na nossa conversa mas talvez com perguntas mais pontuais no sentido de também obter um posicionamento da Martina mais efusivo então nesse sentido eu gostaria de compor a minha aguição de uma maneira mais uma espécie de diálogo uma conversa eu vou colocando alguns pontos e talvez você possa ir reagindo a eles eu gosto sempre de começar com a parte positiva daquilo que eu vi e depois fazer algumas perguntas que talvez tenha alguma crítica embutida também mas eu já digo assim de cara que eu gostei muito do trabalho achei que a escrita está bem fluida um alemão até onde eu posso avaliar muito bem bem escrito com um vocabulário bem pertinente a sua maneira de expor os conceitos foi bem didática eu acho que qualquer leitor mesmo que não não tenha muito conhecimento da área consegue acompanhar bastante a a exposição dos termos e os pormenores de cada um deles achei também que a exposição do da narrativa tanto do livro quanto do filme foi bem clara e bem interessante mesmo para alguém que não tenha eventualmente visto o filme ou o livro que é o meu caso eu achei muito didático também e li com bastante interesse em nenhum momento eu achei aquilo enfadou porque às vezes quando a gente descreve alguma obra sem que o leitor tenha visto a tendência é que você fique um pouco assim sem muita relação com aquilo que está sendo escrito porque você não tem nenhum ponto de identificação mas não foi o caso pelo contrário e acho que também o uso dos frames em relação ao filme como a Fernanda apontou foi muito interessante assim como as citações dos livros do livro da obra do Ressa também ajudaram bastante no entendimento daquilo que você propõe com a obra e também no caráter em si do material nesse sentido eu achei que a estrutura do trabalho também estava bem clara achei muito pertinente os termos que você trouxe esteticia bildung esteticia slalom literariedade competência filmica achei que dialogam bastante também com a parte prática eu percebi que você focou bastante no texto da Padstubna Kitschik que é um texto que eu particularmente também gosto bastante usei em outras pesquisas também que eu fiz principalmente no que diz respeito a a comparação entre duas duas obras obras que estão dentro de um de um essa essa ideia que ela traz de fazer uma comparação justamente para explicitar para o aluno o caráter formal das diferentes mídias é muito produtiva e eu acho que com o exemplo que você deu essa ideia ganhou um grau de concretude ainda maior para mim ficou mais claro ainda como é que você pode implementar isso dentro da aula de alemão como língua estrangeira em alguns momentos aí vai uma pequena crítica eu achei que faltou um pouquinho mais de profundidade no que diz respeito ao conceito de literariedade por exemplo ou também o que diz a respeito ao termo simbolista competentes são termos bem abstratos acho que dá para se aprofundar muito mais existe também críticas a esse tipo de conceito e sua praticabilidade em sala de aula eu acho que você preferiu por expor fazer uma descrição um pouco mais superficial e extrair desses conceitos aquilo que me parecia pertinente para a sua abordagem eu acho que tudo bem não acho que seria o momento de se aprofundar tanto mas fica aí um ponto de reflexão também em relação a essa terminologia tem muito mais a se dizer sobre elas muito mais a se refletir talvez achei também essa questão da literatura muito interessante também fiquei com a impressão bem clara como a Fernanda já disse que você vê as duas obras como obras autônomas que tem um grau de interpessoalidade de parentesco que se manifesta em diferentes momentos mas também tem um alto grau de autonomia eu senti um pouquinho de falta de fazer essa distinção de uma maneira mais clara e se posicionar em relação às duas obras no sentido de dizer que elas são realmente obras autônomas e que você as vê como tal que talvez não exista um grau de hierarquização entre elas porque isso é muito discutido também no quesito adaptação de obras literárias para o cinema então até que ponto a obra fílmica tem o mesmo valor estético o mesmo valor enquanto obra de arte se ela se baseia numa obra que a precede então eu acho que aí tem uma discussão bem vasta também e se eu entendo o seu posicionamento você eu acho que você tenderia a dizer que o filme e o livro são obras distintas com o seu valor respectivamente não é isso? sim sim gostei também da parte das tarefas como eu já disse elas explicitam bastante o que você tinha em mente na parte teórica acho que dialoga bastante com aquilo que você propôs essa questão do fomento a aprendizagem estética como um todo então a a a a questão do treinamento da percepção da atenção à forma ao formato midiático a questão da emocionalidade da afetividade da aprendizagem holística então acho que você foi muito feliz na maneira como você colocou as atividades também a gente percebe que tem um objetivo maior por trás delas que você conseguiu especificar bastante passando essa parte dos elogios agora eu passo para aquela parte que tem um olhar um pouquinho mais crítico apesar de eu achar que as atividades elas focam bastante nessa parte da aprendizagem estética da valoração da experiência estética como tal dentro de um contexto educacional saindo daquele ensino pautado por mensurabilidade por testes por avaliações por comparabilidade de resultados eu senti um pouco de falta do trabalho com a língua em si eu acho que até em algum momento da sua apresentação você falou que a aprendizagem estética ela ela talvez ela seja dissociável da aprendizagem linguística ou pelo menos foi um pouco do que eu entendi na sua fala e eu tendo a discordar eu acho que para a gente conseguir verbalizar a nossa experiência estética e trazer isso para o professor e para o nosso grupo de alunos a gente precisa de um instrumentário linguístico para poder se comunicar certo e ali nas atividades onde eu até onde eu consegui ver parece que tem um momento apenas onde você coloca algum rei da meta ou você diz que seria necessário um vocabulário específico para descrever as obras para descrever os próprios sentimentos para verbalizar a recepção da obra mas isso não está muito implícito dentro das atividades que você colocou eu tenho assim também um pouco de experiência com essa questão dos elementos filmicos é difícil o aluno falar sobre técnicas de edição ou perspectivas de câmera lentes música sons em português porque é um vocabulário muito técnico quem dirá na língua estrangeira você concorda comigo que faltou um pouco talvez esse viés mais focado nessa capacidade linguística em termos técnicos para se falar sobre literatura para se falar sobre filme especificamente sim até acho que o teu primeiro comentário agora não sei se em algum momento no trabalho eu me expressei mal mas eu concordo que acho que até coloquei eu coloquei na minha apresentação nas considerações finais que a aprendizagem estética e a aprendizagem da língua são complementares e aí justamente a definição de experiência estética que é quando algum fenômeno do cotidiano de repente se mostra revelador ou se mostra excêntrico e que essa experiência estética só se consiste quando eu consigo verbalizá-la ou quando eu consigo criar sentido a partir da linguagem seja para comunicar para outra pessoa essa experiência ou seja para mesmo só em pensamento eu consiga elaborar linguisticamente essa experiência então por isso talvez em algum outro momento do trabalho eu expressei talvez erroneamente uma opinião diferente mas sim eu concordo que não tem na verdade como dissociar tanto a experiência estética só vai se consistir no momento que eu consegui formulá-la na língua e aí talvez eu consiga formular primeiramente na língua materna mas então para haver uma comunicação em sala de aula para que se fale digamos que se negocie os sentidos só no momento em que eu consigo verbalizar isso seja de forma escrita ou de forma oral e sim e aí por isso realmente talvez em alguns momentos eu deveria ter focado ou apresentado mais claramente que não é um processo automático e as pessoas vão conseguir se comunicar as suas experiências ou seus sentimentos sem os meios adequados para isso um exemplo bem prático não adianta você mostrar o filme e aí pedir para o homem discorrer sobre o que ele achou da edição qual é a função da música naquela cena ele tem que ter um instrumentário linguístico para poder comentar isso inclusive na língua estrangeira e agora olhando aqui nas minhas anotações eu vi que você fala isso você aborda esse ponto explicitamente na página 86 do trabalho e eu coloquei aqui que eu achava pertinente o que você disse ali mas um pouco suspeito uma coisa que já poderia ter sido explicitada antes para o leitor para ele justamente não ficar com essa inquietação mas como é que o aluno vai verbalizar tudo isso só através da recepção da obra sem ter esse instrumentário linguístico da língua estrangeira para falar sobre ela e também assim pensando com o objetivo da formação estética é a diferenciação das percepções também significa que quanto mais diferenciado for o meu vocabulário melhor eu vou poder fazer essa diferenciação das minhas experiências porque no momento em que eu só consigo falar que essa música é legal boa chata ou divertida a minha diferenciação dessa experiência é muito pouca é a sensação por exemplo quando a gente eu no caso em alemão eu tento comunicar algo de uma experiência e eu sinto que eu não estou falando ou que minha experiência parece muito simples porque eu não consigo ainda comunicá-la no nível eu não consigo da forma ao que eu experienciei e aí talvez seja importante no nível talvez no nível inicial essa diferenciação comece por termos mais simples mas até que talvez ali no caso do ensino médio que também esse vocabulário ou esses retermitam se tornem tão diferenciados ao ponto de que eu consiga falar sobre sensações e emoções que óbvias despertam de um modo tão refinado e tão sensível tão diferenciado realmente realmente não tem como diferenciar as minhas percepções estéticas se eu não consigo fazer essa diferenciação linguisticamente então se você fala bom ruim chato é não consigo diferenciar assim não basta né e isso é isso é um dos maiores objetivos eu acho né um dos objetivos centrais dessa aprendizagem estética em língua estrangeira né em alemão como língua estrangeira justamente adquirir esse instrumentário linguístico para poder verbalizar as próprias experiências estéticas e refinar a capacidade de percepção mas também acompanhado pela capacidade de de dar nome aquilo que você está vendo de análise né eu acho que no próprio texto da Batstube na Kitzke ela disse que o importante é é de 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 formato né um benenem né né esse e esse benenem só pode se dar através da de termos provindos do nosso aparato linguístico né em língua estrangeira no caso tá e aí é o que me soltou um pouquinho aos olhos assim no seu trabalho que foi pra mim uma grande contribuição né justamente essa essa didatização do do filme e do livro é sem maior muita tecnicalidade em termos de preparo de aula né mas essa contribuição assim de de dar pro leitor um aparato com o qual ele pode efetivamente trabalhar com essas obras em sala de aula né vai se inspirar muito ali dentro do seu trabalho e aí eu me deparei com aquele capítulo é Vision e um Kino né Vision e aí você faz uma análise de um de um de uma abordagem didática pedagógica que já tá pronta e se não me engano completa ali com algumas ideias que você eventualmente implementaria em sala de aula né aí eu me perguntei por que que essa análise desse desse material específico tá naquele lugar depois de você já ter trazido tantas ideias suas próprias é você deu aquele aquela última impressão assim assim de um material estranho né de um material fora de fora do seu trabalho de uma outra pessoa assim por que que você não não deixou o leitor com aquela sensação assim olha a Martina nos deu aqui uma uma receita de bolo né que não tá pronta mas nos inspirou assim de uma maneira tão tão bonita por que que você sentiu a necessidade de ainda trazer aquele material justamente no final das análises dos impulsos didáticos assim eu tenho eu tenho uma eu acho que eu tenho uma resposta pra isso mas eu queria ver se você tem uma justificativa bom primeiramente eu acho que uma das questões que eu decidi integrar esse material que já existia foi que a comparação ou pensando que ele foi produzido para um contexto de falantes de língua de alemão como primeira língua é pra mim ficou muito claro como assim nessa proposta os textos são muito longos as descrições são muito sempre muito até o de Arbeitsenweis sempre sem nenhuma consideração assim não não poderiam ser teriam muita os alunos de língua estrangeira teriam muita dificuldade mas eu acredito que também muita parte dos professores e mesmo eu por ser um material de livre acesso essa instituição tem muitos materiais de livre acesso para muitos filmes alemães ou de língua alemã também acredito que na realidade meus professores a adaptação de materiais que já existem realmente ocorre eu acho que talvez a tendência maior é que professores adaptem muito mais materiais do que criem seus próprios materiais do zero e a outra questão é que como ali é só pensando no filme então o material ali está escrito mesmo na descrição não não necessariamente a leitura do livro é um requisito ou o professor que utiliza material ele está ligado com a visita com a ida ao cinema e não necessariamente com a leitura do livro e aí por isso então por isso que eu pensei como eu poderia usá-lo e aí adicionando a comparação ou a intersexualidade com o romance eu pensaria assim tudo que eu disser também no mesmo espírito do que a Fernanda disse são só assim sugestões e aí você vê com o Paulo enquanto seu orientador até que ponto o trabalho precisa ser modificado mas eu pensaria em colocar esse capítulo antes dos seus próprios impulsos didáticos e justamente colocar isso que existe já um material relacionado ao filme mas que ele é voltado para um público diferente alunos de escolas alemãs que falam alemão como língua materna mas Nichte, Sotrotz no entanto ele serve de algum daquele conteúdo aquelas atividades podem servir como ponto de partida para outras atividades didáticas para aula de alemão como língua estrangeira e aí sim virar mais a lupa para o seu contexto que está no trabalho eu pensei também que talvez você tivesse colocado ele ali porque se eu não me engano naquela unidade temática os alunos devem fazer um filme não é isso? eles devem trabalhar com com roteiro e depois e depois fazer o próprio filme não era isso? no meu trabalho ou no? não, nessa nessa vision vision talvez fosse um trabalho mais produtivo e daí você deixou para o final mas tudo bem a gente não precisa se aprofundar só pensar na ordem na ordem das coisas e depois entrando para uma crítica assim um pouco mais mais séria que vai também um pouco de encontro com aquilo que a Fernanda colocou na fala dela a gente dentro do programa está inserido num contexto realmente binacional a gente tem a oferta de um mestrado onde você faz parte dos estudos aqui parte dos estudos em Leipzig tem contato com professores brasileiros germanistas brasileiros e tem contato com o pessoal da área de DAF lá em Leipzig todos muito qualificados tem acesso a uma gama vasta de material lá na biblioteca em Leipzig uma coisa que infelizmente a gente não consegue prover aqui com tanta fartura mas esse lado bilateral esse contexto brasileiro essa não transparece muito no seu trabalho ao meu ver sabe e isso fica claro para mim em dois pontos um deles é justamente o contexto onde essa aula hipotética estaria inserida você fala que seria na secundaria em uma escola brasileira e os alunos teriam nível B2 idealmente fica bem vago a gente não sabe nada sobre em que contexto brasileiro é esse que escola brasileira é essa é uma escola particular com bilingue onde os alunos aprendem alemão desde pequeno os pais tem dinheiro para fomentar essa aprendizagem estética também fora de casa tem acesso a vários outros tipos de informação são vivem nesse mundo mediático de hoje com computador com tablet com telefone ou a gente está falando da escola da escola pública brasileira que muitas vezes não tem nem a oferta de ensino de alemão né que está aqui no sul do Brasil então que escola brasileira é essa que perfil de aluno é esse especificamente eu tendo a pensar que o nível B2 não seria suficiente para acompanhar a aula que você está propondo eu acho que C1 seria seria o ideal lendo ali as passagens que você coloca do livro são passagens bem complexas no quesito língua mesmo e aí eu me pergunto onde que a gente vai achar um aluno na escola brasileira com o nível B2 C1 para a gente poder implementar essa aula sabe senão um público muito restrito né via de regra os nossos alunos são todos iniciantes né a gente vê isso dia a dia que muita gente quer aprender alemão tem interesse em aprender alemão são muito poucos aqueles que atingem o nível B2 né no final das contas né no próprio ensino superior isso chega a ser raro né você vê isso da mesma maneira ou eu estou sendo muito chato em relação a a esse contexto não eu concordo eu penso que se eu tivesse aplicado aplicado essa proposta em um grupo concreto eu acredito que eu poderia ter delineado melhor e descrito realmente qual é esse grupo mesmo se eu hipoteticamente escolhesse um grupo de escola particular ainda assim pensando na dimensão ou nas diferenças culturais e socioeconômicas do Brasil ainda seria eu acho que muito pouco diria muito pouco ainda ficaria muito incerto sobre qual grupo que eu estou falando e por isso eu penso que o trabalho ficaria muito mais talvez eu poderia ter uma atividade se eu mais eu conseguiria só pensar nesse grupo no momento em que eu fosse tivesse feito a pesquisa com um grupo concreto se eu tivesse talvez pesquisado antes a partir de questionários qual é o repertório cultural quais são quais são as leituras ou talvez talvez discorrer um pouco sobre esse contexto educacional brasileiro no que tange a oferta de alemão como língua estrangeira dentro de escolas ou talvez você tenha sido induzido a pensar na escola porque esse é o seu eventual campo de trabalho a sua área de interesse ou porque os textos que você leu em alemão todos falam sobre a competência fílmica na escola por exemplo e aí talvez você tenha sido induzido a pensar nesse contexto também no Brasil de uma maneira análoga sendo que eu acho que as coisas não são tão análogas assim mas essa abordagem que você trouxe ela poderia funcionar muito bem ao meu ver no curso de letras alemão das universidades brasileiras em nível superior eu acho que ali você teria a oportunidade de trabalhar com esse grau de abstração nesse nível linguístico que você propõe talvez pensar em contextualizar um pouco melhor onde essa aula deveria ser aplicada porque assim da maneira que está ao meu ver eu posso substituir ali brasileiro por chinês por turco e não vai fazer diferença nenhuma o fato da gente ter um contexto brasileiro onde essa aula vai ser aplicada não está premente de maneira alguma sabe essa aula funcionaria do jeito que ela está ali em outros lugares também e um outro fator que para mim denota um pouco essa falta de diálogo entre as duas germanísticas vamos colocar assim as duas áreas de DAF é a falta de citação de autores pesquisadores brasileiros que já escreveram eventualmente sobre uso de literatura ou de mídias estéticas vamos chamar assim em aula de alemão comunidade estrangeira no Brasil usando da falsa modéstia eu já escrevi algumas coisas sobre isso senti falta de ver o meu nomezinho citado ali além do que nós somos professores do 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 programa eu acho que a gente a gente pode também trabalhar na visibilidade daquilo que a gente faz dentro desses trabalhos a gente também teve um seminário junto eu acredito que muito do que a gente viu ali no seminário serviu de insumo para você desenvolver o trabalho depois o Paulo foi o meu orientador se ocupa muito com literatura e essa interface entre Brasil e Alemanha então acho que tem tem muito a se ler ali também e tem também o Henrique Janzin que era o antecessor da colega Catarina na área de educação ali na UFR ele também tem se não me engano na tese de doutorado uma abordagem bem interessante com textos literários de trazer um texto literário brasileiro antes de fazer a recepção da obra literária alemã eu tive contato eu fiz a leitura do trabalho a Cláudia também acho que fala bastante sobre o currículo de literatura nos cursos de letras alemão no Brasil acho que tem a evangelista Paulo talvez me ajude uma colega uma ex-colega acho do Rio de Janeiro que fala também sobre essa não lembro o prenome também justamente ela fala sobre essa dificuldade histórica que a gente tem dessa separação do ensino de línguas dentro do nosso curso de letras e a gente está falando de ler de formação de professores porque vou dar um passo atrás agora o professor só vai conseguir dar essa aula que você está propondo se ele tiver vivenciado aprendido esses conceitos da aprendizagem estética de ter pensado em formas de didatizar literatura durante a sua formação que é o que você está fazendo dentro do seu trabalho mas para tal tem que haver uma maior comunicação entre a área de literatura nos cursos de letras do Brasil com a didática e com aprendizagem de língua per se dentro dos cursos de alemão e parece que a gente trabalha em modos que não necessariamente dialogam nas universidades brasileiras então acho que nesse sentido também de pensar no contexto brasileiro como a gente forma os nossos professores para que eles consigam transmitir essa competência vou chamar de competência literária é um termo que não vai muito de encontro com aquilo que você propõe no trabalho mas como é que eles podem transmitir essa aprendizagem estética essa educação estética ou essa competência fílmica se eles também não tem isso na sua formação acho que isso poderia já foi de alguma maneira refletido em publicações de pesquisadores aqui no Brasil se você não conseguir incluir isso no trabalho no corpo dele talvez no Auspli deixar claro que você se ocupou com isso e que isso é uma temática que já foi abordada aqui no Brasil e que necessita talvez maior aprofundamento aí você cita lá o nome dos autores que eventualmente já tenham feito alguma coisa nesse sentido não sei se você vê isso assim também Martina que seu trabalho está focado em uma literatura muito proveniente da Alemanha e pouco focada no nosso contexto brasileiro sim eu acho que com a tua argumentação isso ficou bem mais claro para mim na verdade sim eu acho que para mim também tem muito a ver com o meu percurso querendo ou não com o meu percurso de leitura ao longo do mestrado eu tive acesso eu li a obra por exemplo do Henrique Janssen e da Claudia Dornbusch eu li muito no início quando eu estava me preparando ou pensando no meu trabalho e esses textos ou os autores que eu tive mais contato que foram os que apareceram mais no meu trabalho também tiveram a ver com o percurso de leitura que eu estava no momento da escrita no momento que eu estava em Leipzig então eu acredito que sim faltou talvez no momento em que eu tive esse primeiro contato já adicionar na minha pesquisa ou já ter registrado essas leituras e acredito que sim que eu poderia ter adicionado pois eu tenho a ciência eu tive contato e tem mais a ver com o meu percurso de leitura durante a escrita do trabalho sim e eu conheço bem essa situação também já passei por ela como eu falei você tem uma vasta biblioteca com bastante literatura lá em Leipzig e aí você acaba se aprofundando esses pesquisadores alemão eles dão talvez um insumo mais teórico assim no que tange a inserção de literatura no ensino de alemão comunica estrangeira no geral competência fílmica educação estética e tal e aí a gente começa a esquecer da onde a gente vem e se isso é realmente plausível no nosso contexto então talvez seja uma questão de pensar um pouquinho mais sobre isso tem também a Natália Fader uma colega da Unesp que já escreveu também sobre o uso de literatura em alas de alemão comunica estrangeira no Brasil a Fernanda se não me engano também tem um texto na Poyect onde ela fala também sobre literatura no ensino de alemão comunica estrangeira e pensar com o Paulo se isso realmente é pertinente se basta ali um subcapítulo em algum momento do trabalho para deixar claro que você também se ocupou com essa dimensão brasileira da história toda eu acho que da minha parte Martina seria isso uma coisa também que para mim faltou um pouquinho não sei se foi intencional ou não é uma um agradecimento ali no início do trabalho acho que normalmente os trabalhos que eu vejo um pouco praxe agradecer o orientador agradecer a banca agradecer quem eventualmente colaborou efetivamente para pesquisa agradecer mãe pai cachorro família eu não eu não cheguei nesse ponto ainda eu ainda estou processando todas as informações por isso eu nem consegui escrever também queria colocar não lembro agora o nome aquela uma citação inicial mas epigrafia eu estou tão ainda envolvida até pouco tempo na escrita eu não consegui ainda mentalmente chegar nos agradecimentos e na introspecção de o que foi o trabalho mas na versão final eu colocarei isso gostei acho que também é um momento pra você pensar como foi todo esse processo eu preciso do tempo pra minha experiência estética ser processada do que foi escrever o trabalho sim sim é eu assim da minha parte fiquei muito feliz em poder ler o trabalho nessa sua versão final e acho que a gente também pode dialogar tem vários textos ali que eu achei bem interessante que eu gostaria de ter acesso se você puder me ajudar com isso também e acho que a gente pode continuar em contato obrigado então pra todo mundo que teve a paciência de me escutar obrigado ao Paulo e à Martina pelo convite muito obrigado agradeço muito Tiago pelas considerações e também considero que você está satisfeito com as reações da Martina nós vamos então agora na verdade uma fase de deliberação é sobre o resultado da arguição e avaliação final do trabalho eu gostaria de agradecer muito as considerações do Tiago e dizer que de fato esse aspecto de incorporação da bibliografia produzida no Brasil realmente acabou ficando de fora eu acho que pela falta de tempo principalmente na fase final da redação porque teria sido também quase que uma obrigação para essa questão o Tiago lembra muito bem e nós temos aqui no Brasil também para que a audiência tenha clareza ainda a possibilidade de que a Martina complemente o trabalho nos próximos 60 dias na Alemanha o trabalho já foi entregue numa versão que vai ser avaliada lá formalmente mas aqui no Brasil até a versão final a gente vai poder incorporar bastante sugestões e colocações tanto da professora Fernanda quanto do professor Tiago para os encaminhamentos agora nós aqui da banca vamos nos retirar para um outro espaço aqui no Zoom pedimos que as pessoas aguardem aqui Martina também aí nós já voltamos da sala separada e vamos então na verdade retornar e já enunciar o resultado eu estou colocando aqui a sala só é curioso um momentinho eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou mandar todos vocês para outra sala tá e aí você o Tiago a Fernanda e eu é que ficamos aqui tá bem porque foi o que aconteceu aqui no Zoom eu estou percebendo ou não desculpem só um momentinho pronto tá ok bom então a Fernanda e o Tiago já podem ir para outra sala eu já sigo para lá também os demais não precisam fazer nada tá podem ficar realmente aqui no plenário e uma dificuldade que eu estou tendo agora é ir para essa para essa sala só um momentinho você está com o microfone desligado Martina você está me ajudando aí sim eu falei que me parecem que algumas pessoas foram para outra sala porque aqui tem seis participantes tá pode ser que eles estejam então porque eu também recebi o convite para ir para outra sala tá bom não tem problema vocês podem ir no final eu vou interromper até se você quiser ir avisar as pessoas lá eu vou interromper essa divisão em salas e daí nós já vamos nos ver tá bom tá então sem problema nenhum tchau